Olá, crianças, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês, com sua família? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo a partir do assunto Os indígenas e o uso da terra. Isso dentro do nosso conteúdo de história, tá? Então, fala o seguinte, os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles consideram como uma grande mãe que alimenta e dá vida. A partir dessa utilização desse termo grande mãe, eles têm um respeito muito grande, não é? Porque a partir da utilização dos recursos do plantio, da caça, da pesca, é que eles vão sobrevivendo e que, utilizando esses recursos de maneira respeitosa, sem destruição ou nada do tipo, eles vão tendo um grande respeito pela terra e aí eles utilizam esse termo grande mãe. Porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Nós sabemos que os indígenas, eles têm essa cultura muito forte deles, a respeito da dança, a respeito da utilização dos seus penachos, das suas pinturas, não é? Então, eles fazem tudo isso como também uma maneira de demonstrar a sua cultura. No livro de vocês, nós estamos a partir da 249, tá? Agora nós vamos para a 250, nós vamos conhecer, saber um pouco a respeito das relações com a natureza. Nessas imagens, essas quatro imagens, a gente pode observar de maneira bem significativa como eles fazem o uso desses recursos. Na primeira imagem, nós temos os rios. Então, os rios são muito importantes para os povos indígenas. Suas águas são utilizadas para atividades diversas, como tomar banho e brincar. Então, eles fazem a utilização desses recursos, desse recurso da água, para tomar banho, para brincar, para pescar, não é? A partir dos rios, eles usam não somente para a sua limpeza, para a sua higiene pessoal, mas também para a sua alimentação, não é? Através da pesca. Então, na segunda imagem, nós temos as plantações. Então, as plantações de alimento dos povos indígenas são geralmente pequenas e sem o uso de substâncias químicas. Ou seja, ali não vai ter nenhum agrotóxico, nada que vai agredir quimicamente a terra, não é? Aquele plantio ou até mesmo aquela alimentação, não vai ter nenhum produto químico ali naquela alimentação, porque é tudo bem natural. E aí, a gente vê também o quanto eles respeitam e quanto eles se alimentam bem, não é? Uma vez que não vai ter nenhum produto químico nessa alimentação. Na terceira imagem, nós temos um indígena aí em ação, não é? Ele está usando arco e flecha, ele está caçando. Então, eles, quando eles fazem isso, é apenas para o seu sustento. Eles fazem a utilização da caça, mas de maneira que não agride, que não vai destruir. Eles fazem a utilização da caça para a sua alimentação, não só dele, para aquela pessoa, para a sua família, mas para toda a aldeia. E eles fazem a utilização da caça de maneira também respeitosa, que não vai destruir toda aquela fauna que está ali, não é? Eles vão utilizar de maneira respeitosa, como já foi dito. E na última imagem, nós temos a observação do céu. É fundamental para os indígenas identificarem as épocas do ano e organizarem, por exemplo, o plantio e a colheita indígena, a partir da utilização desse recurso, que é a observação do céu. Então, ao observarem o céu, eles vão ter um entendimento de quando é que eles vão poder plantar, quando é que eles vão poder colher. E aí, eles têm todo esse aprendizado que vai passando de geração em geração. E a partir também da prática, eles vão intensificando essa aprendizagem, esse processo de aprendizagem. E aí, eles vão saber de maneira bem importante em que momento eles vão fazer o plantio, em que momento eles vão fazer a colheita, em que momento é bom para pescar, em que momento é bom para caçar, a partir da utilização desse recurso. Lá na página 252, nós vamos aprender um pouquinho da religiosidade indígena. Olha só como é importante, não só na nossa sociedade aqui, como também nas demais, a questão da religiosidade. Então, os povos indígenas têm diferentes crenças religiosas para explicar o surgimento do universo e dos seres vivos. Essas crenças também buscam explicar o significado de cada ciclo anual e os fenômenos naturais que fazem parte do dia a dia. Então, a partir da religiosidade deles, eles vão entender como é que as pessoas surgiram, como que o universo surgiu, como que os seres humanos, os animais, como que até mesmo as plantas, as plantações, a gente vêem histórias muito importantes, muito interessantes, que eles contam, como que surgiu a mandioca, como que surgiu o Guaraná. Então, eles têm toda uma história ali por detrás, que vai contar o surgimento desses elementos, dessas pessoas, desses seres. Então, de maneira bem importante e significativa, a gente tem uma história aí que fala a respeito de como que foi acontecer o surgimento da mandioca. Então, vocês vão fazer a leitura da página 252 a 253 nesse texto que relata de maneira bem divertida como que aconteceu essa história. Mas lá na frente eu vou passar as páginas direitinho para vocês. Na 255, nós temos os indígenas e suas moradias. Então, como todo ser, em especial o ser humano, a gente precisa de um lugar para se acomodar, para ficar quieto, para descansar. Então, isso se dá na moradia. Então, os indígenas e suas moradias. Os povos indígenas costumam organizar suas moradias em aldeias. O que nós já sabemos, eles moram em aldeias. Suas características dependem dos costumes de cada povo. Ainda continuando na 255, nós temos, no nosso livro, ele vai mostrar quatro exemplos de moradia. Nós temos os indígenas e os chavantes, que vivem no Mato Grosso do Sul. O formato da moradia deles é em forma de ferradura. Olha só como ela não é totalmente fechada, ela não é um círculo, não é? Ela fica um pouco aberta. Então, ela tem uma estratégia, porque nessa área que é aberta, é onde eles vão fazer suas festas, os seus rituais religiosos, suas brincadeiras. Então, a maneira em que a aldeia se organiza tem todo um porquê por trás. Vai ter todo um significado por trás dessa organização. Então, fica essa área aberta, esse terreno aberto, que é para eles fazerem, como eu disse, os seus rituais religiosos, suas danças, suas brincadeiras. Mais abaixo, a gente tem a imagem de uma aldeia, que é o do povo Muduruku, eles moram próximo aos rios, a rios, não é? Lá no Mato Grosso e no Pará e no Amazonas, a gente vê esse tipo de organização desses povos. E eles moram perto, eles são, formam, como eu disse, eles moram perto dos rios e as suas casas, as suas aldeias, são em forma de fileira. Eles estão ali de uma maneira bem estratégica por conta da caça, não é? Porque morando ali perto dos rios, eles vão ter, ou melhor, eles vão ter acesso à pesca, não é? Eles vão ter uma maneira mais rápida de chegar aos rios e fazer a sua pesca e também a caça, mas, em especial, a pesca. Mas, lá acima, nós temos esse outro modelo que fica na página 256 de moradia. Ela é em círculo. Vejam bem, observem como ela é totalmente fechada, diferente da primeira aldeia dos Chavantes, que é aberta. Não é um círculo fechado. Aqui já é totalmente fechado, tem toda uma estratégia. Então, é um círculo totalmente fechado. Essa aldeia é no Mato Grosso. E essas moradias, elas costumam ser construídas dentro da floresta. Então, mais especificamente, também, é uma estratégia de proteção, não é? Porque ali eles vão estar muito mais perto uns dos outros. E essa proteção, não que nas outras não tenham, mas, aqui, a gente pode até ver uma casa, uma aldeia central, uma oca central, que ela é estratégica para o chefe da aldeia ter acesso, observar todas as demais pessoas que moram ali. Mais abaixo, nós temos a aldeia dos Yanomames, é na região do Amazonas. Olha só, ela é uma única moradia. Ela é única. Diferente das outras que são divididas, né? Ali cada um está na sua família, cada família está na sua casa. Aqui não, é uma só. Todos moram junto. Todos estão juntos. Absolutamente juntos. E ela é diferente. e ela é uma só, mas, bem no centro, ela é aberta, porque também é uma estratégia para que eles possam praticar seus rituais religiosos, suas danças e tudo mais. Mas, diferente das outras, é que todo mundo da aldeia mora num só lugar, numa só moradia. Todas as famílias ali estão juntos. Então, apesar de eles estarem juntos, cada um tem o seu espaço ali dividido nessa aldeia. E esse espaço é dividido para que todos possam dormir, cozinhar e praticar as suas especialidades, singularidades de cada família. Eu vou passar aqui para vocês as páginas referentes às atividades que vocês vão fazer, tá? Na página 249, nós temos essas duas questões, que é mais vocês vão, mas é para pensar, né? Vocês vão ler essas questões e vão saber por que os indígenas chamam a terra de grande mãe, e aí vocês vão ter um entendimento melhor, mas não precisa nem estar escrevendo. Mas é para vocês discutirem em casa, até com o papai e com a mamãe, a importância disso, tá? E aí vocês vão fazer a questão que está na página 251, fazer a leitura da página 252 e 253, tá? A 254 tem uma atividade também, e a 257, que é referente a moradias, tá? Que vocês tenham um bom dia, fiquem bem, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto